Música Oi pessoal, aqui é o Diego Scarparo, diretor audiovisual. Estou aqui no Curta Vídeo para contar um pouco da minha história. Minhas referências, eu gosto muito do cinema italiano, do Fellini, do Hector Scola. Me identifico muito com o Sorrentino, gosto demais. Mas a minha ori, Kurosawa no Japão, Tarantino nos Estados Unidos, gosto muito. Eu acho que eles moldam um pouquinho a minha linguagem, o que eu tento colocar. Mas a minha origem mesmo, que eu gosto, é uma história engraçada, é o Spectrum Man. Eu lembro a primeira vez, eu cheguei da escola e vi um episódio, que era o episódio final, se eu me lembro do Spectrum Man, ou não era o episódio final talvez. Mas eu lembro que o Spectrum Man tinha que escolher, o Kenji tinha que escolher, se virava o Spectrum Man ou ficava Kenji. Os amigos dele morrendo, o Spectrum Man tinha que virar o Spectrum Man pela última vez e depois abandonar a Terra, se bem me lembro. E ele resolveu virar o Spectrum Man para salvar os amigos e depois teve que ir embora. Eu chorei em bicas, quase tive uma desidratação em relação àquilo, quase tive que tomar soro. E eu fiquei pensando naquilo, né? Claro, criança não ia ter discernimento nenhum de cena, de nada, sei que aquilo bateu muito forte. E eu fiquei pensando naquilo, como que eles fizeram aquilo, como que aquilo chegou em mim. Então acho que estava começando a nascer ali. E muita história em quadrinho no início, muita. Eu sou fã de HQs até hoje, mas meu gosto mudou muito. Mas era da antiga Ebal, enfim, Editora Abril, o Jornal Globo de domingo, muita coisa. Aí começou a surgir a sequência, a ideia de sequencializar uma imagem. Eu comecei em 2000, na verdade. Eu estava no segundo período da UFIS. Aí fui estagiar no Rio de Janeiro, na Raibrasil. E estava estagiando em uma longa-metragem, que era o Rio de Janot. O Rio de Janot, eu era assistente de produção, era um documentário sobre a visita do Janot no Rio. Ele estava fazendo o livro e a Raibrasil Filmes fez o documentário. Então morei meses no Rio para poder contribuir com esse documentário. E foi maravilhoso, a experiência foi maravilhosa. E voltei com muita certeza do que eu gostaria de fazer. E a partir de então, fui participando de pequenas produções universitárias. Fizemos, fiz filme de ninja na UFIS. Eu contei com alguns amigos, que vão ser meus amigos para sempre. Fizemos filme de vampiro também na UFIS. E é isso, a gente era bem trabalhando umas coisas mais fora do eixo documental ou do eixo da novela e vaga que a gente aprendia lá. Nada contra a novela e vaga, mas eu não estava na onda de fazer. Depois, fiquei um tempo como assistente e caí um pouco na publicidade, porque é o normal. Eu me formei em artes, galera das artes, da comunicação na época. Vem de outra cidade, está sem grana. Começa a estagiar em agência e começa a trabalhar, começa a trabalhar mesmo. Fui assistente de arte, fui diretor de arte também. Depois fui para criação, redação, redação depois criação. Depois, quando eu vi, há algum tempo eu já estava dirigindo alguns VTs, mas bem mais tarde. O primeiro filme que eu dirigi profissionalmente, porque eu coloquei minha cara na reta, vamos dizer assim, se chama Sangue Rosa, foi pela Petrobras, Programa Petrobras Cultural, que é uma animação que conta um encontro inusitado entre Nosferatu, do Murnô, e Noel Rosa, no Carnaval do Rio, em 1931. O resto é spoiler. Depois, fui fazer uma minha veredeia de dirigir um documentário, que é O Que o Bererico Vai Pensar, que eu adoro. Fala sobre a simpatia dos regimes totalitários do interior do Espírito Santo, com foco em Burarama, que foi um núcleo integralista muito evidente. Recebeu visita de Pinho Salgado, muita coisa assim. Na saga de duas famílias, Perinha e Gava, e dos patriarcas, que eram muito amigos, depois ficaram inimigos, por conta de política e tudo o que acontecia no mundo na época, a ascensão dos regimes totalitários. E é um apanhado, o que eu posso dizer, ele não é só geográfico, histórico, ele é emotivo. Ele é meio René Raymond, assim, a emoção toma a memória e molda a memória. Então, não é um documentário sobre o que mudou em 80 anos de Getúlio para cá, mas o que ficou na percepção dessas famílias. Eu gosto muito desse documentário. Me enveredei por outros caminhos, dirigi animações, faço filmes institucionais de branded content para publicidade, para grandes empresas também. E é um jeito de a gente imprimir, de eu imprimir a visão cinematográfica dentro da realidade do Espírito Santo. Também trabalho com uma equipe maravilhosa de Rio e São Paulo. Quando dá, eles vêm para cá ou eu vou para lá. E a gente vai criando uma corrente, as distâncias se encurtaram muito em relação a isso. Recentemente, lancei dois curtas, né? Um se chama A Mesa no Deserto, que está rodando os festivais. Estamos em 10 países hoje, 30 seleções, 8 prêmios. Então, vamos receber um semana retrasada. E está indo, está fazendo o caminho dele. Um mais novinho, que é o Echa Seu Corpo, que é o que vai ser exibido aqui nesse programa. Ele tem 7 minutos e 30 e fala sobre violência de gênero, de um jeito bem peculiar. É um faroeste que a gente resolveu encampar. O filme tem 7 minutos, o que eu falar dele é spoiler, assistam. Agora eu quero fazer um convite especial, é por isso que eu estou aqui. Vamos assistir Echa Seu Corpo, nosso faroeste no ar. Espero que você curta. As vezes é um tanto cansativo ficar ouvindo lamúrias e pedidos de milagres. Mas ocupar minha posição tem lá suas vantagens. É como se você pudesse passear invisível por aí. Claro que quando a gente já sabe o final de uma história, ela perde um pouco da graça. Mas quando a história é boa, de verdade, isso não faz muita diferença. Diverte-se do mesmo jeito. Não, esse aí não sou eu. É Safiro Sanguinetti, matador profissional. 30 mortes nas costas. Também não sou eu. É o bonitão da paróquia. Ele se acha. E ele tá certo. Esse sou eu. Repararam na careta de Sanguinetti? Consciência pesada. Não pelas almas que despachou foram todas por encomenda. Quem pagou que se entenda com Deus. O que o atormenta é ter entrado na igreja com a intenção de matar por decisão própria. Isso sim, é pecado. Pelo menos pra ele. Martina é nova aqui, viúva. Tá deixando todo mundo maluco. Corre o assunto que ela tem um caso secreto com alguns homens de bem daqui. Sanguinetti é amante também. Só não gosta de garfada na sua marmita. Sanguinetti não sabe quem é o amante, mas tem certeza que o Tinhoso tá aqui. Ele ouviu Martina cochichar. Hoje, depois da missa, meu diabinho. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Ainda bem que Padre Santino não é adivinho. Ele não iria gostar nem um pouco dessa história de diabo. Para celebrar dignamente os santos mistérios. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes, pensamentos e palavras. E tem culpa. Todo pudico tem. Minha culpa, minha tão grande culpa. Apresentados os personagens e esboçado o drama, é desnecessário continuar constrangendo um recinto sagrado com detalhes vulgares. Avancemos nessa trama. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado. O Senhor esteja convosco. Sanguinete já remeteu mais almas para o inferno do que Padre Santino para o céu. Mas será que ele terá a ousadia, a disfarçadez de matar alguém dentro da igreja? É o Jalpin. Terá. Tchau. 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 O que é isso? Não. Foi melhor assim. Isso mesmo. Ela não vai resistir. E a vida é bem como o povo diz? O castigo vem a galope. O castigo vem e vai. O castigo vem a galope. 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 Legenda Adriana Zanotto